Olá pessoal que eu nunca vi na minha vida, hoje o vídeo de hoje vai ser sobre VTuber. Bom, esse vídeo vai ser como um aviso pra quem não entende a comunidade de VTubers e caso você comente algo desagradável, fique sabendo que esse comentário vai ser apagado. Bom, pra você que não sabe o que é VTuber, VTuber é uma youtuber digital que aparece no canto da tela pra não deixar o vídeo tão impediante de assistir. Bom, é claro que essa comunidade já se envolveu em muitas polêmicas como o caso da VTuber que teve a carreira inteira estragada só por causa que fãs descobriram que ela tinha uma vida fora da internet. Falando assim parece uma besteira, mas na verdade não é. O que dá uma péssima imagem pra quem é VTuber, vocês não acham? Mesmo assim eu não estou falando que ser VTuber é uma coisa horrível e que não, você não pode ser VTuber. No caso eu até apoio se você for VTuber porque é um direito seu não querer mostrar o seu rosto e colocar uma personagem de anime no lugar. Tanto que eu faço isso nos meus vídeos. Bom, eu tive que explicar isso porque teve gente que entendeu errado no meu vídeo sobre gacha tóxico, mas não é só isso que eu vou falar. Eu também vou falar sobre as empresas de VTubers e como você pode ser um VTuber. Bom, tem algumas empresas que pagam para os seus funcionários serem VTubers. Algumas até estão envolvidas em polêmicas ou coisas do tipo. Uma dessas polêmicas foi aquela que eu falei no começo do vídeo. Foi um caso de onde uma funcionária ela foi demitida, a mesma que fez a VTuber, que os fãs descobriram a vida dela, né? Coitadinha, teve a vida toda descoberta pelos fãs, né? E se bem que ela não teve nada de errado pra ter a vida descoberta, né? Mas o seu salário, você não pode ter uma vida, né? Coitado. Obviamente que eu resumi a história inteira, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui no canal falando sobre essa polêmica, vocês comentem aí nos comentários. E agora eu vou ensinar pra vocês como serem VTubers. Bom, o primeiro passo é instalar o reality e aí você cria uma conta nele. E depois que você cria a conta nele, você vai lá e edita a sua VTuber. Depois que você editar, você salva a sua VTuber e aí você pode gravar lives com ele ou ela. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você gostou do canal, se inscreve. Se você não gostou, só sai do vídeo e nem reclama. Se você gostou do vídeo, dá o like.